Fiz faculdade de Direito pelo ProUni e hoje sou advogado. Nesses últimos 12 anos, toda a minha família foi beneficiada pelas políticas públicas e sociais do governo federal. Eu e minha mãe nos formamos em Direito, uma tia em Administração e outra em Serviço Social, todos pelo ProUni. Tivemos a oportunidade e abraçamos com toda a força, pois é disso que o brasileiro precisa, de oportunidades. E por sentir na pele as mudanças ocorridas nesses últimos 12 anos, digo que não podemos retroceder, temos que avançar e continuar crescendo.